Chamei, Luiz! Corre, todo mundo voar! Fumaça neles! Cuidado, bom... Granada, eu escolho você! Vai, carrega, que viada! Toma, granada! Olha, bom no canal! Ah, ah, ah! Dudu e 60 do Romer. Eu tenho medo. Flash! Passou 2A. Fire in the hall! Olha, bomba! Morreu um minhado. Tem um rampinho, tem um rampinho. Vamos, cara. Granada, eu escolho você! Pãozinho, você está estragando o game. Só tem VIPado nesse jogo. Cara, eu compro VIP para os outros e eu não sabia agora. Pô, que é a brisa, velho, do cara? Você está estragando o jogo. Só tem gente de VIP jogando. Segura-se, me liga! Cuidado com o Flash! Segura-se, Flash! Granada, eu escolho você! Escolha-se, meu bem! Está dando até pena! Tic-tac, tic-tac... O cara joga ranqueada no crossfire, cara. Estou falando de VIP, velho. Toma, granada! Ai! A não ser que a empresa resolve investir muito forte em um competitivo. Muito forte mesmo. Fumaça! Fumaça! Lançada! Para quê, mano? Podemos dar vida nesse elo de maluco. Para mim, ó. Ganada! Toma na ar! Ativar uma bunda! Flash! Nós vencemos! E aí, está a rampa lá, freno. Ganada! Claro que ganhamos! O cara sabe muito. O cara está desde o início do round só na rampa. Ele manda. Sabe muito. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP. Com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra. Mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Começo. Vou começar amanhã lá no CES. Eu e o Luiz. Fumaça! Confia. Fumaça nele. Trabalhado, fio. Combiar! Eu e o Luiz vamos virar Pro3 lá. Somos o novo VSM. Mano. Granada, eu escolho você! O que é que foi esse, hein? Eu e o anel. Eu achei que esse cara não ia matar, viu? Não vou plantar essa porra, não. Desceu, eu acho que desceu, mano. O que é que foi esse, hein? Mano, eu sabia, viado. Foi essa pergunta? Ah, então tá certo. A missão falhou. Só a patada hoje. Mano, as perguntas de vocês, cara. Vocês são loucos, cara. Do nada, mané. Foca em outro jogo aí, mané. Foca no competitivo aí. Como se eu... Sei lá, velho. Como se eu jogasse competitivo aqui. Por que que eu vou jogar lá, assim? Competitivo aqui, que é o mais fácil do mundo. Eu não jogo. Aí eu tenho que jogar o de CS. Tipo, WTF, velho. Eu jogo por jogar, mano. Uhul! Ganhamos! O bicho ignorante das graçoso, já. Nossa. O problema é que vocês é muito sensível. Tá, né? O cara falou pra nós ser profissional de LOL, Luiz. Bora. É só baixar o jogo que nós ira pro player lá. Tudo é fácil, viado. Os caras falam pra mim. Pô, vai pro competitivo de Valorant. Como se eu jogasse Valorant. Vai pro competitivo de CS. Como se eu jogasse CS. Se o competitivo do jogo que eu jogo é fácil e eu não jogo quem dirota os jogos. Nesse momento, quem joga competitivo deve estar se mordendo. Por eu ter falado que o competitivo de CS é fácil. Ah, então por que você não joga? Sempre vai aparecer um. O cara, o cara tá lá ainda, Viola. O motivo foi esse, hein? A bomba está na B. O cara deu uma volta pra praça. Chega, Paula. Chega, Viola. Chega. Olha o cara se bangando. Bombear. Bombear. Você não vai bombear. Cobre isso. Sucesso. Ganada. Exo. Falhamos. Ganada. Quase bom. Segura essa granada. Claro que ganhamos. Caralho, o cara tá executando, filho. Ah, então você não perde a cabeça. Ah, eu tô falando bem, Luiz. Eu vi. Claro que ganhamos. Ganhamos. Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Se acabar assim, Luiz não daria desconex. Request 9. O que é, fodeu? Olha, acho que não. Olha a bomba! Olha, acho que não. Double kill! Tá sensível, eu acho que eu vou lá aqui. Comece no sucesso. Tá. Ah, olha a bomba! Se senta, se senta. Flash bomb. Flash bomb. Fire in the hole. Matéa, matéa, avion. Missão mouse. Ok. Meu time é desse filho de uma puta, cara. Cara, é time. Ah, tem dois. Ainda dei tiro nele, tem dois, cara. Ok, vamos fazer isso. Cara, isso me deu mais de sangue, cara. Eu peguei essa Evo Oriental, velho. Pegue essa arma de novo, velho. É óbvio, André. Fire in the hole! Bomba que está plantado. Sim. Não vai ser A não, vai ser B agora. Já passou por no B1. Fire in the hole! Área B. Vai até o final, vai até o final. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí que não está ganhando. Tá doendo o B os dois aqui já, cara. Matei um. Tava pro bomba aí, velho. Tava falando B, cara. Puta que parou, moleque freio. Sucesso! Requestionado. Que char é esse? De modo zumbi. Tava pro bomba aí, velho. Tava pro bomba aí, velho. E aí